Jamais eu pensei que meu filho tinha coragem de fazer isso aí. Jamais. Por quê? Por causa da formação, da conversa que a sogra tinha com ele? Era. Eu conversava muito com ele. Jamais ele falava... A coisa que ele tinha mais raiva no mundo era de estupador. Ele falava pra mim. O que eu digo... Não por eles, por ele, pelo meu menino, mas eu peço perdão a eles. Que eu não tenho culpa. Eu não sabia o que era que eu estava criando. E o que eu peço é que elas se recuperem. Que esquecer elas não vão esquecer. Que eu, como mãe, eu jamais esqueceria se fosse com uma filha minha. E o que eu peço é isso. Que eles me perdoem. Que eu não tenho culpa. Eu não sei o que foi que eu botei no mundo. Do lado mais sofrido da triste ocorrência, responde José Antônio Laurentino, 48 anos, pai de uma das garotas que estão fora de perigo. Ela chegou a falar alguma coisa? Não fala nada não. Só ela abar a boca e mastiga um tubo que ela tem na boca, uns aparelhos. Mas não fala não. E nesse bolo que ela está encedada. Eu estou esperando que aconteça justiça, né? Porque a cidade não tem justiça. Pelo menos o nosso Brasil não tem justiça. Acontece isso quando é com dois, três meses, eles estão lá. Quando é com um mês, dois, eles estão aqui no meio da rua. Pai do menor considerado o mais violento, o aposentado por invalidez, Manoel Isaías, de 63 anos, revela as perseguições que ele e sua mulher Patrícia sofreram do próprio filho. Eu sempre falava para ele, saia fora, saia fora. E quando eu ia falar, ele... Ah, muita vez respondia para a mãe dele aí. Respondia para a mãe dele, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Ele dizia para a mãe dele, com 10 anos de idade. Daí para cá ele dizia também. Dizia também. Nós tentamos demais, de todas as formas para tirar ele desse caminho aí. De todas as formas. Mas ele falou que o caminho dele era isso aí. O senhor acredita que ele sendo solto é perigoso para ele? Faz a mesma coisa. Ele vai fazer de novo? Vai. Faz que ele não obedece nem pai, nem mãe, nem autoridade. De lugar nenhum da terra. Meia hora de muito esforço e muito perigo, chegamos, finalmente, ao topo do Morro do Garrote. Exatamente numa pequena plataforma onde as pessoas vêm para tirar fotografias. É uma paisagem muito bonita que contrasta com a barbárie que aconteceu aqui. Estavam todos lá, caíram aqui, batendo lá. A última estava para ali. Questão de uns 6 metros. Todos cinguentados, quietinhos. A primeira estava bem aqui. A segunda, mais naquela garrafa pet. A terceira, lá naquele pé de pau verde, bem no pezinho dela, que estava mais grave. E a última estava depois de lá. A primeira iniciativa foi descer, né? Para ver como é que elas estavam. Se tinha alguma viva, porque daqui de cima todas estavam aparentemente mortas. A gente desceu com os estator que estavam todas vivas. Tinha uma que estava consciente e as outras estavam praticamente da opada, pelo jeito que elas estavam. A gente tentou mexer com elas. Vestimos elas que estavam todas nuas, com cordas. As blusas fizeram amarrar a boca delas. A gente cortou. Aí começamos a descer todas. Porque não tinha nem ambulância, nem polícia. Não tinha nada aqui. Guido, foi você se lembra de quê? Eu lembro que na hora que eu cheguei aqui, que a gente começou a procurar aqui, os arredores. Pensa que a gente estava aqui nos arredores, quando a gente controlou as roupas, né? Aí a gente, o menino primeiro, o João Pedro, que não está aqui, ele foi com a lanterna, foi quando ele achou elas. Aí, na hora, a gente se desesperou também. Chorava muito, comecei a me passar mal também. Aí a única ideia que a gente teve foi de descer. Aí, como não tinha nem polícia, nem nada aqui com a gente, a gente estava com pouca luz, aí eu resolvi descer no escuro. Eu resolvi descer para pedir ajuda lá embaixo. Foi quando os outros ficaram aqui, resolveram descer e eu desci pela trilha para pedir socorro. Aí eu desci e subi pela trilha de novo para já ajudar os rapazes a descer com as meninas também.